Oi, meus amores, boa noite, gente. Já é tarde, né? Mas eu não poderia deixar de vir aqui para fazer um comentário sobre o caso do Ian, o malvado, que essa semana ele soltou uma bomba aí, né? Dizendo que ele supostamente poderia ser pai de um rapaz de 23 anos, mas aí aquelas coisas de homem que não tem muita... Vocês entendem o que é isso, né? Falando, né, que tem que fazer o DNA, que tal, 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 né? Gente, deixou todo mundo bobo, né? O homem que disse que sempre quis ser pai e tal, né? E agora aparece um filho de 23 anos aí, ele ainda tem dúvida se é dele ou não. Um caso complicado, né? Enfim, gente, o tempo passou. Alguns dias se passaram, né? E hoje, né, no canal da Di, resenha e opiniões, né? Que eu tô dando os créditos pra ela, que foi no canal dela que eu vi essa... Essa... Gente, essa bomba, né? Que a tia do rapaz, né? Do suposto filho do Ian, a Cláudia, tá? Ela pediu pra Di, pra que se a Di cedia, né? Um espaço pra que ela pudesse falar a verdade. E pelo que eu ouvi a Cláudia falando, né? Realmente, o rapaz é filho do Ian e simplesmente, como muitos e muitos e muitos canalhas, lixos humanos, homens podres, né? Não quis assumir a criança por medo de ter que pagar uma mísera pensão. E nisso perdeu, né? Uma joia rara, né? Porque é um rapaz... Como eu já disse no outro vídeo, é uma coisa que não tem volta. Como é que ele vai gostar de um homem que nunca deu um beijo, que nunca deu um abraço, que nunca participou da vida dele? E mais, ele mentiu, mentiu dizendo que o rapaz tem família, que tem outro pai, outros irmãos. A Cláudia deixou bem claro que esse menino foi criado por ela, pela mãe dela e pelo pai dela. Portanto, é o filho dela. Ela é tia mãe desse menino. E esse Ian nunca, nunca procurou saber. Ele fugiu do compromisso feito um rato, rato de esgoto. Sinceramente, gente, eu não tenho nem sei... Se eu começar a falar coisas aqui, eu vou ficar revoltada, porque eu já estou com nojo desse homem. Só digo uma coisa, Debbie, você teve um grande livramento. Porque imagino, eu fico imaginando agora o que é que você passou. Porque é uma pessoa que faz isso com um filho. Essa pessoa não merece consideração, não merece respeito de ninguém, principalmente de mulheres, né? Gente, ele foi castigado. Sem Deus, não dá castigo, né? É a lei do retorno. Ele colheu, é isso. Ele não conseguiu ter mais filhos. Nenhum, nenhum, com nem mulher nenhuma. E essa moça aí que casou com ele aí, moça, fica esperta, viu? Que ele pode fazer o mesmo que você, que ele fez há 20 e poucos anos, com a mãe do filho dele. Fez 17 anos morando com a Debbie, ele traiu a Debbie. E você pode ser a próxima a qualquer momento. Não sei o que ele tem, que ele consegue fazer essas traições, porque beleza ele não tem, não. Me perdoe, eu sou feia, velha, tudo, mas eu tenho bom gosto. E eu olho assim e não vejo nada que interessa aquele homem pra mulher nenhuma. Misericórdia. Eu preferia ficar num convento do que ter alguma coisa comigo, se eu fosse uma jovem, né? Apesar que ele também não é nem um jovenzinho, não, viu? É um coroa já. Mas isso aí revolta, sabe? Revolta porque tem muitos e muitos casos de homens canalhas, sem vergonha, que usa as moças, as pessoas, né? E engravida e não quer nem saber, como a Cláudia disse, a irmã dela tem problemas, né? E não justifica, gente. O que, se ela tem problema ou não, ela teve a criança. A criança, ele sabia que era dele, porque a família dele sabe, como a Cláudia deixou bem claro, a tia do rapaz. Então, ele foi covarde, continua sendo covarde, né? E eu já disse em outro vídeo, que se ele se aproximar desse menino, ele vai querer acabar pedindo pensão pro rapaz. Que tá escrito na cara dele isso. Com a Debbie, era pra lá e pra cá no shopping, só comendo e fazendo nada. Agora com essa outra aí, que não tem boca pra nada, coitada. Mal abre a boca. Aí ele tá lá trabalhando e ela também deve estar, faz os cortes dela, né? Ajudando a irmã dele pra ganhar uns trocados. Ô homem, que vergonha, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o mundo já tá poluído de canalhas, que abandonam crianças. Essa criança que você abandonou, esse rapazinho, essa criancinha, hoje é um homem. Ele vai se formar em psicologia, né? Quatro meses só, ele já vai ser um doutor. E você, cara, cria vergonha na cara. Deixa eles em paz, faz logo o teste, DNA, mas só pra confirmar, pra tirar essas dúvidas, que elas não têm mesmo. A tia dele disse que não tem dúvida nenhuma. E você se pôr uma fotinho dele, você vai ser processado. Com todo o meu apoio dele fazer isso, sim. Você não tem esse direito. Você abandonou, você fugiu por causa de um litro de leite, por causa de um pão, sabe? É uma coisa que não tem perdão. O mundo, a vida está te cobrando. O mundo te cobra. Todo mundo vai te cobrar isso, pro resto da sua vida. Antes você tiver ficado com a boca fechada, e ninguém ia saber de nada. Porque agora sabendo a verdade, que você abandonou essa criança. Pelo amor de Deus, né? Essa criança foi criada pela tia, pela avó e pelo avô. E foi bem criada, pelo jeito. Agora, claro, né? Você talvez queira, sim. Ah, o sonho de ser pai. Só que é muito tarde. Já perdeu tudo que poderia perder. Perdeu a infância, a primeira infância, que é importantíssima, né? Pra criar aquele vínculo do pai e os filhos, né? Perdeu a segunda, né? Que deu a época de entrar na escola e estar ali. Perdeu a adolescência deles, do menino. Perdeu a juventude. A juventude ele ainda tem, né? Mas que não cabe mais você na vida dele. Isso aí eu tenho certeza. Então, gente, eu fiquei assim, sabe? Enojada com a cara desse ano. Enojada. Nem sei. O menino disse que quer fazer o DNA pra acabar com essa chatice. Mas é só. Então faça, cara. Já que você teve a coragem de vir aqui e inventar que o menino tem pai, tem não sei o quê. E, né, se foi a mãe do menino que falou, não interessa, mas você já sabia de tudo. Você sempre soube. A Cláudia deixou claro que vocês sempre foram vizinhos. A sua família inteira, sabe? Até a sua mãe, a sua irmã. Todos sabem da existência desse rapaz. Não sei como é que a Debbie não sabia. Eu creio que ela também sabia. Porque morar 17 anos com o homem, Enojada ouviu uma história dessa, da família ou dele mesmo. Eu acho que ela sabia sim, gente. É que ela não quis, né, falar nada. Mas eu creio que ela sabia. E, sinceramente, foi um livramento na vida dela. Um livramento. Porque quem trai uma vez, o próprio filho você traiu. Judas. Traiu de novo a Debbie. Agora tá com essa moça aí, coitada dessa moça. Pelo amor de Deus. Que eu nem vou citar o nome dela, que ela não merece. Ela caiu numa armadilha, numa rede de pesca... De pescar sardinha. Pelo amor de Deus, gente. Que coisa temerosa que esse homem tá fazendo. Que esse homem fez na vida dele, né? Ainda fala, eu queria tanto, seu pai, deixa de ser cínico, homem. Pelo amor de Deus. A Debbie, sim, tem certeza que seria uma mãe maravilhosa. Mas você, você jogou fora no lixo uma criança. Pelo amor de Deus, só não caiu no lixo. Porque ele teve a bênção de ter tia, de ter a vó, avô, né? Que amaram ele, que educaram. Gente, pelo amor de Deus, eu tô, assim, pasma com essa história. É cada coisa que não dá pra acreditar. E nessa aí, agora, esse Ian, olha, se eu nem seguia, cara. Eu nunca seguia esse homem, pelo amor de Deus. Ele é a Debbie. Agora piorou, né? Pelo amor de Deus. Porque eu creio, gente, eu não posso confirmar, não posso nada disso. Mas no fundo lá aqui do meu coração, dá pra achar que a Debbie sabia. Porque ela ficou 17 anos com ele, é muito tempo. E lógico que ela nunca falou, vai atrás do seu filho. Vai procurar saber, né? 17, 18, 19, 21, 22, 23 anos. O menino tinha 5, 6 anos na época que ele conheceu a Debbie. Dava pra voltar atrás, ir lá, cativar a criança, ajudar, né? Não ajudar com tanto dinheiro, não, gente. É com pouquinho e muito amor, né? Muito assim, eu tô aqui, filho. Eu sou seu pai, pode contar comigo pra tudo. Mas não fez isso, não. E a Debbie, pelo jeito, se sabia, se omitiu. E isso também é muito feio, se ela fez isso. Omissa, né? Fica quieta. Mas enfim, gente, a vida cobra. Cobra, cobra, cobra. Tem a lei do retorno, sim. Ele já recebeu, né? A Debbie também já recebeu. Já estão pagando ali mesmo, aqui mesmo, né? E que esse garoto aí, esse rapaz, esse jovem, seja muito feliz. E o... Nossa, não tem nem como parabenizar a tia Cláudia dele, Que é uma mãe, né? E uma mulher muito... Que fala muito bem, que se expressou muito bem. E a gente entendeu perfeitamente tudo que tá acontecendo. Tá bom, Cláudia? Com certeza, o meu... A minha inscrição no canal dele eu não tenho. Jamais. Agora piorou, porque eu não gosto de gente covarde. Homem tem que deitar pra fazer o filho. E levantar pra ser pai. Não esse tipo de coisa que sai correndo. Isso não é pai, não é homem pra mim. Isso é pra mim, né? E pra Di, né? Meus parabéns, Di. Que você fez... Nossa, conduziu perfeitamente. Deixou espaço, né? Pra que a Cláudia se expressasse, né? E pusesse tudo que ela queria pra fora. Que tava guardada há vinte e poucos anos. E era pra gente entender direitinho. Di, né? O canal da Di é Di. Ah, Di sabe, né? Já disse no começo aí que eu ganho muita coisa, muito canal, gente. Mas a Di tá de parabéns, tá? Todo o mérito aqui é todo o seu... Você fez um trabalho perfeito. Di, resenhas e opiniões. Parabéns pra você, tá? Por ter tratado a Cláudia com todo o respeito, sim. E dando todo o espaço pra que ela pudesse se expressar, né? E trazer a verdade à tona. Tá bom, gente? Então é isso. Agora hoje eu não volto mais, que já é tarde, né? Mas um beijo pra vocês. Se inscrevam, gente, no meu canal, por favor. Deixa um like, né? Compartilha e... É só o que eu posso pedir pra vocês, gente. Né? Agora eu vou fazer o pix. Eu vou pôr o pix bem assim, pendurado aqui. Acho que eu vou pôr... Mandar fazer uma corrente com o pix marcadinho. Fica mais chique. Gente, um beijo. Brincadeira à parte, né? Já se tem o negócio de pix, já tá enchendo o saco. Mas é isso, gente. Amanhã eu volto, se Deus quiser, tá bom? Um beijo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.